Olá, querida consultora! Você sabia que 6 entre 10 brasileiras têm a pele oleosa ou mista? Sabe o que significa? Que a cada 10 clientes, provavelmente 6 delas podem ser suas consumidoras do novo sistema de tratamento de Cronos que eu vou te apresentar. E para saber se sua cliente tem pele oleosa, pergunte se ela tem excesso de brilho ao longo do dia, poros dilatados, cravos, espinhas... Se ela identificar alguma dessas características, ofereça o tratamento completo para resultados muito mais satisfatórios. O sistema de redução de oleosidade poros vem com quatro produtos que tratam diretamente a raiz do problema, graças a uma tecnologia exclusiva de Cronos. O tratamento começa no primeiro passo com o sabonete reduzindo a oleosidade e sem ressecar a pele. A solução purificante anti oleosidade, além de ajudar no equilíbrio dos micro-organismos benéficos para a pele, também minimiza os poros. E para deixar o tratamento mais intensivo, o Serum Noturno anti oleosidade poros é um super concentrado com tecnologia pré-biótica e vai reduzir em 78% os poros visíveis e a oleosidade de uma forma progressiva. Você sabia que o uso combinado de todos os produtos aumenta a eficácia do tratamento em até 40%? Para potencializar esse tratamento, mostre para sua cliente a máscara de argila purificante. Ela pode ser usada de uma a duas vezes por semana, logo após a limpeza com sabonete e antes da solução purificante. Gente, a redução de poros e oleosidade é imediata. E para conhecer mais a fundo a tecnologia de cada um desses produtos, receber ainda mais dicas de como oferecer para os seus clientes, faça a trilha de treinamento no app consultoria, ótimas vendas e um ótimo ciclo.